Estamos iniciando mais uma edição da Sessão TV Atende, meu convidado de hoje é o médico ortopedista, Dr. Lúcio Mauro Trevisão. Dr. Lúcio, seja muito bem-vindo à Sessão TV Atende. Obrigado, João. Dr. Volta às Aulas, está chegando e uma preocupação de muitos pais é relacionada ao peso do material escolar. Tem que ficar atento a isso? Com certeza, João. O peso do material escolar é importantíssimo ter esse controle, porque ele pode trazer deformidades na coluna, como as escolioses, as hipercifoses, hiperlordoses, e isso causar dor e problemas até no futuro para essa criança, quando virarem adultos. Hoje, qual é o peso ideal? Tem um peso ideal? Olha, a estimativa é de 10% do peso da criança. Então, se uma criança pesa 30 quilos, por volta de 3 quilos o peso dessa mochila. Não pode passar disso aí, não. Passando sobre isso, tem que ligar um alerta. Tem que ligar um alerta, exatamente. O ideal é que, se o material exceder muito esse peso, que a criança leve aquelas mochilas de rodinha, né? Aquelas mochilas tiram o peso da coluna da criança. E aquela alça que puxa a mochila deve ficar na altura da cintura, para também não alterar a postura dessa criança no momento que ela puxa essa mochila. Se ela puxar a mochila de maneira errada, ela também tem uma alteração na postura. Exatamente. Ou ela, se essa alça estiver muito baixa, ela vai hiperextender a coluna, ou se ela estiver muito alta, ela vai jogar para frente a coluna. Então, tem que também atentar-se a altura dessa alça nas mochilas de rodinha. Outra orientação importante é nas alças que ficam na região aqui da axila, do ombro, que fiquem bem ajustadas. Por quê? Tem gente que coloca a mochila e a mochila escorre e fica... Ela vai lá para o bumbum da criança. Então, puxa a criança para trás, também causa sobrecarga na coluna. Então, tem que estar bem ajustadas essas alças dos ombros. Os cadernos mais pesados, que fiquem próximos às costas, naqueles compartimentos mais próximos às costas, não naquelas bolsinhas mais na frente, que também é outra situação que puxa a coluna da criança para trás. Cerca de... A altura que essa mochila deve ficar nas costas da criança, cerca de 5 centímetros a partir da cintura da criança. Então, você pega a cintura da criança ali, 5 centímetros para cima, aquela é a altura certa, para que ela não fique lá no bumbum da criança. No comprar também, as pessoas têm que estar atentas a isso, né? Com certeza. Lá no fabricante, deve existir altura, o tamanho da mochila para a altura da criança. Isso é muito importante estar atento. A criança, se ela começar a carregar esse material muito pesado, um dia, dois dias, três dias, quatro dias, ela vai começar a reclamar de dor. Exatamente. Vai causar um desequilíbrio na musculatura dessa criança, o músculo já vai gritar ali, já vai... Essa criança já vai começar a ter dor. Às vezes, ela não tem dor, mas tem deformidades. Começa a ter as escolioses, né? Que são os desvios da coluna por desequilíbrio muscular. Quanto tempo isso vira um problema? Isso é, assim, de uso crônico, né? Mas se a criança, depois de 30, 40 dias, que ela já estiver com essa mochila de maneira errada, sendo usada de maneira errada, já começa a dar problema. Já é o início, né? E se isso persistir, aí essa deformidade pode até se tornar definitiva. Então, isso é muito importante. No caso, não é só ver o peso, mas também o posicionamento, é a maneira correta de se usar a mochila. Exatamente. Por isso, a questão de você estar atento às alças, né? Na região dos ombros, a altura em relação à cintura. Se o peso exceder os 10%, a mochila de rodinha. Então, essas são orientações que os pais devem estar atentos. Não só isso, volta às aulas também, a criança fica muito tempo sentada numa sala de aula. Alguns cuidados também na postura devem ser tomados, né? Sempre, né? A gente vê crianças, às vezes, escrevendo, né? Vou fazer aqui para demonstrar. Então, eles se debruçam em cima das carteiras. E isso acaba dando deformidades, causando deformidades, causando dor. E vai prejudicar a saúde da coluna da criança. Então, a postura é usar o encosto da cadeira, apoiar os cotovelos para escrever. E desde criança, nós temos que nos educar, assim, e educar nossos filhos. Uma boa educação na postura faz toda a diferença no futuro, né? Sem dúvida. Sem dúvida. A dor nas costas é a segunda queixa principal. Pronto-socorro, consultório. Só perde para a cefaleia, para a dor de cabeça. Então, a dor nas costas é a segunda queixa, inclusive, de afastamento pelo INSS, por incapacidade. Então, e a saúde da coluna começa na infância. É o que a gente está falando aqui. Começar com uma postura adequada, ficar atento ao peso que se carrega, usar essas mochilas e bolsas de maneira correta. Isso é importantíssimo. No caso, trabalho, computador, assistir videoaula, assistir aí, fazer trabalhos. Tem também essa criança ter cuidado hoje ao computador, que hoje é uma febre, né? Exatamente. O uso do celular, pescoço, sempre fletido aqui, isso causa uma sobrecarga na coluna cervical, porque o peso da cabeça, ele aumenta em até 5 vezes, quando você flete o pescoço, na região cervical. Então, enquanto você está assim, você consegue sustentar a sua cabeça o dia todo. Agora, quando você flete a cervical, isso sobrecarrega essa região e aumenta em até 5 vezes esse peso. Então, postura da cervical. Altura da tela do computador, tem que estar na altura dos olhos. Apoio dos cotovelos para digitar, inclusive no celular também está apoiado, né? Sempre apoiado aqui para você conseguir digitar e que você consiga colocá-lo num suporte ou num apoio na altura dos olhos também, para não prejudicar a cervical. Ou seja, tem que ser tudo bem pensado para evitar dor e evitar problemas, né? Se você manter isso constantemente, você vai ter problema no futuro. Sem dúvida. Isso é assim, é uma matemática praticamente. Se você não cuidar da sua postura, você vai ter problemas graves. O que é o tratamento no caso desse, quando a pessoa fica muito assim, aquela dor vai chegando? Então, fase aguda, o paciente está com dor, tem que entrar com algum medicamento, alguma medida de relaxamento muscular, como alongamentos, fisioterapia, acupuntura. E depois que melhorou a dor, a pessoa tem que reequilibrar essa musculatura. Quais são as... o que a pessoa pode fazer para isso? Reeducação postural global, RPG, pilates, né? Ter o hábito de se alongar, né? Pessoa que tem dor cervical, ela pode fazer aqui o 8, toda manhã aqui você roda o pescoço, baixa o queixo, faz aqui esse movimento que vai relaxar essa musculatura cervical. Assim, um exercício para fazer em casa, né? Para não precisar de outro profissional. Mas, enfim, essa reeducação, esse reequilíbrio muscular é essencial para o tratamento. O senhor percebe aqui, como a gente está falando, tem que começar da infância, vendo a postura do filho para que não seja um adulto com algum problema na coluna. Exatamente. Tudo que a gente... a gente traz muita coisa, a maioria dos problemas da infância. A gente... os costumes, a cultura e o nosso alinhamento da coluna também vem, com certeza, da infância. Tá, Joé. Doutor Lúcio, queria muito agradecer a sua participação. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, João. Muito obrigado. Conversamos na sessão TV Atende com o médico ortopedista, doutor Lúcio Mauro Trevisan. Tchau, tchau.